Ele nunca entrou na água e só toma banho de água quente. Você duvido que ele entra aí, ó. Mas ele fala que não gosta de tomar banho, cara. Não gosta não, é? Coitado, olha o cachorro, cara. Quem que tá brincando com o Shadow? Obrigado. É, briga que ele tá em casa ali, né? Engraçado que eles estão todos no mesmo quadro aqui. Todos eles juntos aqui. Eu não sei nem quem é quem agora. Só sei quem é o Thor ali, quem é o Preto. Vamos pegar uma briga aquática aqui. É, brigaram e largaram a bola lá. Pega a bolinha aí, Thor. Pega! A maioria das paixas é o outro. Eu quero poder comer, né? Porque ainda eu tenho que falar Jornal e Pepeiro. Eu tenho queятся igredas de cavaleiro. Já te ensun Europas.